Vamos conferir agora algumas opções de passeio na nossa agenda de turismo. Se você curte explorar o turismo rural, repleto de belezas naturais, aconchego e a tranquilidade da vida no interior, não pode deixar de conhecer Itaipulândia, no oeste do Paraná. Às margens do lago de Itaipu, a cidade arborizada com ruas largas, combina a serenidade do campo com uma rica espiritualidade e cultura local. Um dos destaques é um monumento em homenagem à padroeira do município, Nossa Senhora Aparecida, que é o maior feito em concreto na América Latina. Até domingo, a cidade recebe a 19ª novena em honra à Nossa Senhora Aparecida, uma programação intensa de fé e reflexão. Aproveite para vivenciar essa experiência única. Mas se está em busca de algo diferente e deseja se desconectar da rotina, aprender novas habilidades e, quem sabe, voltar para casa com uma história inesquecível, o seu destino pode ser Porto Camargo, um distrito do município de Caraíma, na costa noroeste do Paraná. Essa região, conhecida como Corredores das Águas, é repleta de natureza exuberante, rios e pequenas prainhas. E é nesse cenário que, no sábado, acontece a 3ª edição da Pesca Mulheres Gigantes, evento que promove a pesca esportiva e reúne mulheres pescadoras, tanto amadoras quanto profissionais, junto de suas famílias. O convite está feito, hein? Que tal embarcar nessa aventura e descobrir tudo o que a pesca tem a oferecer? Também no noroeste do estado, você precisa conhecer Marilena, município conhecido como a Menina dos Rios, por ser o ponto de encontro dos rios Paraná e Paranapanema, e também local de tríplice fronteira, entre o Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Por lá, acontece neste sábado, a 7ª edição do Enduro a Pé Caminhada Ecológica, em um percurso de 12 quilômetros, entre a natureza exuberante da região. Também será realizado o primeiro desafio Belezas Naturais do Porto Maringá, uma experiência esportiva em meio aos cenários naturais do município. Aproveite! Aproveite!